Uma mulher grávida de 4 meses foi atropelada pelo próprio carro nessa madrugada na capital. A causa do acidente seria um defeito no freio de mão. O carro estava lá em cima, desceu e acabou atropelando a própria senhora grávida. Meu Deus, vamos ver. A grávida de 35 anos estava fechando este portão quando foi atingida pelo carro que desceu sozinho, de ré a rampa na entrada do lote. Ela foi arrastada até a rua e ficou embaixo do veículo. O portão foi arrancado com o impacto da batida. O barulho chamou a atenção da vizinhança. Vinha e era cá, chegou ali atrás de barulho do carro e levantaram. Acho que juntou quatro homens, levantou o carro e ela saiu sozinha. Foram os vizinhos que acionaram o corpo de bombeiros. A gestante foi socorrida pelos militares e levada para o hospital João XXIII com ferimentos em uma das pernas, em uma das mãos e no rosto. A mulher é motorista do transporte suplementar. Dirige este ônibus da linha 63 e chega todos os dias no meio da madrugada para pegar o veículo na garagem, no bairro Piratininga, na região de Venda Nova. Muito trabalhadinho. Se a pessoa sair lá do Ribeiro de Abreu e vir aqui de madrugada, pegar carro aqui de madrugada para ir trabalhar, né? Seu Luiz é pai do patrão da vítima. Ele veio para cá assim que soube do acidente e também acompanhou o trabalho da perícia. Foi filmado tudo aí, o perito olhou o carro, olhou e empurrou o carro com o freio de mão puxado, o carro andou com o freio de mão puxado e... A suspeita dele então é problema mecânico mesmo, né? Foi uma falha no freio de mão. Meu filho já falou com a alopoção de vez, manda consertar isso. Apesar do susto, a gestante não teve ferimentos graves. Ela e o bebê estão bem. Uma boa notícia, graças a Deus, Deus me livre. A mulher trabalhadora é o primeiro neném dela, né?